Capítulo 26 Emanuele. Ainda perplexa, com tudo o que ouvi, noto os olhares curiosos de todos sobre mim. Amor, está tudo bem? Henrique indaga, colocando as mãos em meu ombro. Eu só fiquei chocada, só isso, mas estou bem. Que Deus me perdoe, mas eu acho que a morte ainda é pouco para aquele monstro, depois de tudo que fez com a vida do meu filho, sua e da sua mãe. Minha avó declara, sincera como sempre. Eu não tenho amor no meu coração o suficiente para sentir pena de um monstro psicopata como esse, compreendo a senhora perfeitamente. Foi a vez de Manuela. Vocês duas são vó e neta mesmo, meu Deus. Flávio se pronunciou. No meu caso não é pena, o Jairo sempre me trouxe um misto de sentimentos conflitantes e eu até hoje não entendo o que eu realmente sentia por ele, mesmo quando achava que ele era meu pai. Era medo, dependência emocional, como se eu estivesse presa nele. Eu entendo querida, mas você foi devolvida para sua verdadeira família e tudo vai mudar. Minha avó se pronuncia, com aquele olhar acolhedor. Agora nós já vamos, você precisa descansar e nós trabalhar, cuide bem da minha prima, está bem vó. Pode deixar, Manuzinha. Todos se despediram, indo embora logo em seguida, com exceção de Henrique que resolveu passar mais um tempo ao meu lado. Minha avó mandou preparar um super, ultra, hiper mega quarto para mim, que estou completamente chocada, como qualquer outro pobre brasileiro ficaria diante da beleza do ambiente que tem vista para o lindo jardim da imensa mansão. Henrique e eu voltamos à sala, pedi de minha avó a senha do Instagram pertencente aos meus pais, tive acesso apenas ao que a justiça me permitiu visualizar, preciso do acesso ilimitado. Exatas 50 mil mensagens no direct, para surpresa de Henrique que apenas olha para a tela perplexa. Algumas mensagens desejam melhoras, outras com pedidos de perdão, outras querendo saber como ele está e outra pequena maioria quer saber como eu estou. Não sabemos se você vai ler essa mensagem e nem se está em condições de ter contato conosco novamente, só estamos passando aqui para dizer que estamos orando pela sua vida, caso precise de nós estamos aqui. Mensagem de Jefferson e Suellen. Você tem noção de quem são Jefferson e Suellen, Emanuele? Henrique questiona, surtando. Eu sei sim, será que meus pais gravaram algum cover dos hinos deles? Pergunto rindo, enquanto Henrique corre para o YouTube com o intuito de pesquisar algum vídeo. Meu Deus, eles gravaram Labareda, eles gravaram Labareda meu Deus do céu. Ah, Henrique e eu gostamos muito desse louvor, ele da Play apenas observa o casal que louva de tal maneira que consegue me deixar arrepiada. Meu Deus amor, esses dois unem perfeitamente a técnica e a unção, olha a voz da sua mãe. É a Lauriette de 2023. Ele para um pouco e sorrir, me fazendo sorrir juntamente com ele. Será que eles gravaram algum hino da Lauriette? Henrique digita freneticamente no computador, me fazendo surtar ao ler o nome Lauriette, palavras, cover Rogério e Letícia. Com gemidos que palavras não podem explicar ele leva ao pai as minhas interseções quando dobro os meus joelhos, em meio às tribulações ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Acompanho minha mãe nas primeiras estrofes do louvor, surpreendendo Henrique. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar te servir e porque comigo estará sofrer contigo é bem melhor do que errar. Henrique entrou no refrão, acompanhando meu pai. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar logo as lágrimas meus olhos vêm molhar como um sinal que tu estás neste lugar. A voz de Henrique é encantadora, parece cantar com o coração e isso é visível. Sabe uma coisa que seria insana? Um dueto seu e do meu pai, só imagino. Ele abre um enorme sorriso para mim. Eu sabia que a senhorita escondia um talento para o louvor, precisa aprimorar a técnica mas sua voz é linda. Fico vermelha enquanto minha avó se aproxima. Concordo com você, querido, me lembrou o pai, até mesmo o avô. Minha avó fala do ex-marido com muita dor, imagino todo o processo que teve que enfrentar até finalmente perdoa-lo, se é que o fez. Eu preciso ir agora, mas amanhã volto para visitar vocês. Henrique diz, levantando-se da cadeira próxima ao computador. Ainda não demos nosso primeiro beijo, porque essa na verdade é a menor de nossas preocupações, tendo em vista tudo o que está acontecendo. Vó, seria muito intrometida se lhe fizesse uma pergunta um tanto invasiva. Pergunte, você nunca seria intrometida aos meus olhos. Quando a senhora pretende contar a verdade ao meu pai, ela respira profundamente, piscando algumas vezes. Na semana que vem, só estou esperando passar o período mais conturbado da recuperação da cirurgia, converso com ele na semana que vem e conto tudo. A senhora quer que eu a acompanhe? Minha preocupação é visível. Não filha, eu preciso tratar desse assunto sozinha com ele, é o melhor. Sua segurança para lidar com os problemas é invejável, gostaria muito de ter esse pulso firme. Rogério. A porta do meu quarto se abre, vejo um médico aproximando-se com uma cadeira de rodas, me surpreendo ao ver quem está sentada. A doença pode ter destruído seu físico, mas ainda continua com o mesmo olhar animado e alegre de quando nos conhecemos. Da última vez que nos vimos você era mais bonito. Patrícia sempre teve um humor muito questionável para algumas pessoas, ela e Letícia brincando juntas faziam um verdadeiro show de comédia. O, Pat, você não faz ideia de como eu fico feliz por saber que você está viva, bem apesar de tudo, que a sua fé não morreu por conta da doença. O, amigo, é como diz aquele hino que você compôs. Quem seria eu, se não fosse a tua presença em minha vida? O meu tempo já está acabando, mas em compensação essa doença me trouxe tantas coisas boas, experiências maravilhosas com Deus e comigo mesma. Esse médico lindo atrás de mim aqui é meu marido, estamos casados há 15 anos, temos três filhas, duas pincher e uma shih tzu. Eu coloquei o nome de Letícia em uma das pinchers que é mais brava, acredita. Começa a rir de si mesma, enquanto seu marido e eu a acompanhamos. Você não existe, Pat. Doutor Leandro aqui que o diga, a doente sou eu e o rabugento era ele, precisei orar para Deus amolecer esse coração de pedra aqui, pois pensei em um ser humano que apesar de ser cristão tinha o coração de faraó. Ela sempre foi assim, seu marido questiona rindo, balanço a cabeça positivamente. Uma das coisas que eu pedi para Deus antes de chegar a minha hora, foi que eu tivesse a oportunidade de ver você sendo inocentado, pois nenhum de nós que trabalhamos com você acreditamos nessa história de assassinato. Os meninos que já não são meninos, devem estar ansiosos para te ver também. Mas eu também estou muito feliz em saber que você não perdeu a fé, sofreu injustiças e continua o mesmo, não se tornou ateu ou uma pessoa irritada com Deus. Eu tive o privilégio de ser entrevistada pela Manu, eu amei ver como aquela menina cresceu, só desejo a você felicidade nessa nova vida. Não sei se você vai voltar a louvar, mas espero que sim. Enfim, precisava me despedir de você. Vejo lágrimas nos olhos de seu marido, imaginando a dor que deve estar sentindo, pois eu já perdi a minha esposa e sei o quanto dói. Leandro, pode parar de chorar, a despedida não foi para você e você manteiga derretida fica chorando por nada. Ela tenta graceja, na intenção de quebrar o clima. Eu entendo você, meu amigo. Lanço um olhar complacente a Leandro, que apenas me retribui com um meio sorriso. Depois dizem que a mulher é sexo frágil, só de pensar em perder essa mulher eu esqueço que sou homem. Ele fala, acariciando a cabeça da esposa que está completamente sem um fio de cabelo. É uma perca que todos nós vamos sentir, pois apesar de não ter convivido tanto quanto você com ela, essa mulher fez e ainda faz parte da minha vida como uma irmã. Eu amo muito vocês dois meninos. Vamos, amor, ela olha para o marido. Os dois se retiram, me deixando com o prenúncio da dor de mais uma perca. Ela está em paz com Deus, sabe que está indo embora e age na maior tranquilidade possível. Que Deus possa dar essa mesma força ao seu marido, a família, a mim como amigo. Me surpreendo ao ver Vitória e Bruno adentrarem o quarto, extremamente consternados com a minha visão. Você deve ter muita raiva de mim, não é mesmo? Vitória questiona, aproximando-se vagarosamente. Não, Vivi, eu não tenho pois a mesma culpa que você jogou para cima de mim, eu mesmo joguei então não tenho motivos para estar bravo com você ou algo do tipo. Nós nos dizíamos seus amigos, e abandonamos você no seu pior momento, isso não foi certo. Foi a vez de Bruno. Eu não te julgo, pois se você fosse acusado de matar a Vitória, eu agiria da mesma forma. Tudo indicava que eu era o assassino, até para mim mesmo, então vocês não precisam agir dessa forma até porque eu ficaria assim também se fosse o contrário. Tento tranquiliza a luz. Você se afastou da presença, não foi? Não vamos te julgar, pode nos dizer a verdade que vamos entender. Vitória se pronuncia. Por que eu faria isso? Você foi injustiçado, caluniado, abandonado por todos os que diziam seus amigos, seus fãs, sua família. Não são motivos suficientes. Eu realmente fui abandonado por todos, até por mim mesmo pois me julgava um monstro por ter matado a Letícia e feito sei lá o que com a minha filha. Mas a questão é, ele ficou, ficou do meu lado quando nem eu mesmo queria que ele ficasse, permaneceu me protegendo dos outros e de mim mesmo, esteve ali em cada dia, em cada mês, em cada ano. Eu aprendi com toda essa experiência, lições que eu não sabia sendo um cantor do meio gospel renomado pelos louvores que escrevia, é tudo sobre ele, até mesmo as lutas que passamos tem a mão dele ali e também a intervenção. É, acho que eu estou precisando me converter de novo. Bruno se pronunciou, me fazendo rir. Podemos retomar a relação de amizade que tínhamos no passado. Vitória questiona, visivelmente emocionada. Não vai ser exatamente como antes, pois cada um de nós está seguindo um caminho e não temos mais a Lele, mas podemos sim. A tristeza foi unânime, ao lembrarmos de Letícia. Minha vida agora vai se resumir a recomeços, descobertas e reencontros. Nota da autora. Vem aí Cinderela, o spin-off de A Bela e a Fera, estreia dia 1º de junho. Música 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 Amém Música Obrigado.